Boa tarde família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos, estou muito feliz com tudo meus amores. Boa tarde gente, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o que Sarinha? Nós vamos fazer broinha de fubá de frigideira pronta em 10 minutos, não é isso mãe? Isso mesmo meus amores, a gente vai compartilhar com vocês a receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito saborosa. E aqui vai poucos ingredientes. Poucos ingredientes e vocês que gostam de fubá, ó, tudo de bom. Então vamos lá. A gente vai precisar de dois ovos, os ingredientes gente sempre vai estar na descrição do vídeo. Aqui tem dois ovos. Bati um pouquinho. Agora a gente vai precisar de um copo de açúcar. Aí a gente mistura. Vai formando tipo um creminho, ó. Meia xícarazinha de óleo. Estou usando óleo de algodão aqui. E a gente vai precisar, meus amores, de erva doce. Erva doce, gente, ela é opcional e a gosto, tá? Tipo assim, ó. Vou colocar esse pouquinho aí. Se vocês não quiserem colocar erva doce, também dá super certo. E por último a gente vai precisar de dois copos, de 200ml de... De que, Sarinha? De fubá. De fubá. Então a gente vai colocando de pouquinho e misturando. Olha. Esse fubá que eu estou usando, gente, ele é um bem fininho. Bem fininho mesmo, ó. Ele parece amido de milho. Ó, amido de... Amido de milho mesmo. Que é maisena. Deixa eu jogar logo toda, pessoal. E aqui a gente vai fazer só isso. Aí aqui eu vou fazer... Eu vou misturar, ó, ela. E aí a gente vai... Vai pegar uma frigideira. Olha. A gente vai agora lá pro fogão. Colocar a frigideira pra gente fazer as nossas broinhas de fubá. Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal. Eu já coloquei uma. Agora eu vou pegar aqui, ó. Colocar mais uma. E aqui eu vou colocar mais uma, gente. Vou fazer de três. Aí a gente tampa. E já já a gente volta mostrando como eles estão ficando. Então até já. Então, pessoal. Já estou fazendo as últimas. Gente, você deixa cinco minutos pra vir de um lado pro outro, né, Sarinha? A gente já fez esse monte aqui, gente. Rende bastante. E agora a gente vai abrir aqui pra mostrar as últimas que a gente tá fazendo, olha. Você deixa cinco minutos de cada lado. Aí vira, ó. Essa aqui já tá praticamente, ó. No ponto de virar. Então é isso. Eu vou terminar de fazer aqui, pessoal. E já já a gente já volta mostrando todas prontas. Então, pessoal. Fiz todas. Coloquei aqui dentro pra vocês verem, né, Sarinha? Sim. Agora, gente, gente, isso aqui pra com cafezinho, com leite, com suco, com chá, tudo de bom. Agora a Sarinha vai experimentar, gente, olha. Vou pegar aqui essa, ó. E a Sarinha vai dar uma mordidinha, gente. Olha como ela fica de um lado e do outro, ó. Vai, Sarinha. Olha aí, pessoal. A Sarinha acabou de morder. Está martigando. E ela vai dizer o que ela achou, pessoal. Essa aqui, se você também gostar assim, bem, ó. Olha. Aqui eu deixei ela dourar mais, gente, ó. Aí você deixa cinco minutos de um lado e cinco minutos do outro. Tá uma delícia, gente. Muito, muito, muito bom. O gostinho da erva doce deu um toque a mais. Toque, né, Sarinha? Então é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo? Se eu vim a colocar paz, o amor, a união em todos os corações? Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.